falava, caralho, o que que falta? eu olhava pra frente e falava, o que que falta pra mim? sou meio de turma eu vou comandar uma unidade posso vir a ser adido só que eu não olhava pra ser adido da mesma forma que eu olhava pra ser comandos e foros especiais eu não olhava pra comandar uma unidade da mesma forma que eu olhava e tinha outras coisas que eu falava assim aí eu falei, vou estudar pra ECM e vou fazer faculdade eu cheguei aí na FGV estudando pra ECM o primeiro ano e na FGV, ó, vou entrar na ECM e vou fazer faculdade a minha coisa de segurança, eu queria fazer nessa parte tinha uns MBA lá de segurança privada cheguei aí na FGV falei, caralho, deixa eu passar pra ECM tava fazendo cursinho da ECM, o caralho cara, aí, cara chegou esse camarada, fiz a abordagem fui pro Haiti, fiquei duas semanas peguei dois dias de dispensa tem outras palavras, mas eu não vou contar tu nunca vai saber mas é que me mudaram, né que me fizeram tomar decisão mas, cara, eu tava focado ECM, pá, não sei o que segue o baile um belo dia eu vou pro Haiti fico duas semanas já tava casado com a minha atual esposa que acha que eu sou maluco minha mãe também acha que eu sou maluco minha mãe até agora não se conforma porque eu saí da ECS ainda mais que a minha turma tá se aposentando agora aí, cara só quem foi a favor pro meu pai pai é fechamento minha mãe é fechamento também mas ela acha que eu sou maluco desde criança mais protetor querendo cuidar e tal preocupado e minha irmã minha irmã me bancou tá aí, André cara, eu tô no carro fui no presunique ali no o cara liga porra, meu gostei muito daqueles caras preciso demais cara, eu parei o carro cara, eu te juro e quando eu chegar em Moçambique eu vou te falar parei o carro me esconde o que porra é essa aí, cara? aí o cara me explicou ou tem que falar inglês ou tem que falar francês inglês eu tava rateando ainda não, então eu vou mandar meu currículo pra essa porra isso era outubro de 2011 eu não pensei, cara eu não pensei até então eu nunca tinha pensado em ir embora do exército nunca eu virei falei o carro a Aline tava do lado eu falei vou embora do exército tu tá maluco tu tá de sacanagem tu é doido porra vai largar a aposentadoria cara Aline não tá aqui eu virei pra ele e falei eu vou embora do exército por que? não sei e o militar ele espera a reserva dele e tu perto falar que vai embora? é 10 anos eu vou embora que era África o cara falou quando o cara falou África que eu entendi eu falei caralho o África e qual era a missão? ele falou era a missão era pra ser chefe de uma mina e aí vai um abraço não sei se eles estão vendo por galera de Simandu Survivals que aí eu vou falar o primeiro comandante paisano que eu tive roda esse cara Fábio Savoia você citou quatro ainda tem o Luiz Carlos Rodrigues ainda tem o Fabiano Puff ainda nem cheguei nesses caras que querem que foi situações de combate sim aí lá tinha uma mina e tinha conflitos lá e vocês tinham que ir pra gerenciar aí era uma segurança privada cara na área de risco pá não sei só que lá era Guinére várias etnias nego queima o outro nego atropelado tu mete o pé pra polícia não só cópia senão o nego te queima e te mata macaco andando na rua na coleira é bola porra parada padrão na hora quando o cara falou essa porra pra mim eu falei caralho é isso é isso meu irmão cara eu não pensei eu falei assim ó estou chegando em casa vou fazer o meu currículo e vou te mandar piroca cara totalmente piroca pensando só em mim é foda-se eu já tinha uma filha estava casado na minha cabeça cara que é uma coisa que a Aline é puta comigo eu tomo umas decisões e e está tomada está tomada e foda-se meu irmão eu estou tentando melhorar Aline Deus te abençoe minha querida parabéns é é um anjo é um anjo é um anjo ruim pra caralho lá do Duque de Caxias Jardim Anhangar longe pra caralho rapaz é guerreira mas tudo bem aí encostei o carro falei pra ela tu tá maluco tu tá doido você é maluco vai largar o exército eu vou largar essa porra estou te falando falei pro cara meu irmão estou chegando agora vou mandar o currículo aí mandei aí começou a entrevista a entrevista e eu estudando parecem ainda fazendo já matriculando em cursinho querendo fazer faculdade querendo ir pra África eu tava meio desnorteado não sabia esse caso mas eu sabia que eu não tava feliz eu só sabia disso tu já tinha curado aquele momento que tu falou pós-AIT já tinha já já tinha não segundo a Aline eu tô curando até hoje várias reclamações ela deve saber o que fala é mas aí 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 cara cheguei fiz meu currículo é mas aí foda-se cara aí chegou eu entrei no exército 15 de fevereiro de 1992 no dia 2 de março de 2012 o cara me liga e falou nós queremos você eu porra formou formou meu comandante era o filho FE também no secopado era o filho do general de pessoa paraquedista número 1 e que tu falou que te impactou lá atrás no início chamei esse cara cara esse cara tava de fevereiro vem na minha casa agora eu pensei que ia tomar esporro caralho mas ele já conhecia meu espírito para André Luiz essa tua decisão ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci nunca cuspa no prato que você comeu porque você tá sendo contratado por causa do seu currículo dentro do exército me prometa isso Maranel eu não precisava nem falar tá prometido e me desmobilizou fiquei duas horas com ele dentro de uma sorveteria ele tomando um sorvetinho dele um abraço coronel da pessoa esse cara pegou outra passagem que ele me defendeu foi muito homem uma mente brilhante também e ele comando um sorvetinho dele cara fiquei 5 anos nos Estados Unidos pá não sei o que você vai ter oportunidade caralho não sei o que o cara não me crucificou eu pensava que eu ia tomar e nesse momento outros coronéis inclusive o coronel Barroso Magno eu expliquei pra ele ele tô contigo mas pede uma licença o outro coronel Zilo que eu falei na frente me chamou do PC dele André Luiz pede uma licença vai que não dá certo pede uma proporcional eu falei assim coronéis eu tô saindo de cabeça erguida eu tô saindo como Pelé eu fiz aqui tudo que eu queria fazer eu nunca recebi não pra fazer um curso todas as portas se abriram pra mim mas eu sinto no meu coração que tem outra coisa que eu tenho que fazer eu preciso ir na África a palavra que eu falava eu preciso seguir isso e eu tô convicto mas tu tem os outros caras que saíram eram militares também pediram alitip só um cara da Marinha Paulo André comandos anfíbios comandos é outro cara que tu pode trazer aqui raro pra caralho trabalha em São Paulo que eu tava com ele na varanda de servir não sei o que o padre ele falou assim porra bicho eu e ele assim mandaram a proposta mandaram a minha proposta mandaram a proposta dele ele olhava eu olhava eu falava cara a gente vai largar bora pra essa porra aí ele foda-se vambora pra essa porra e esse cara foi pro Haiti comigo no terremoto ele era chefe da segurança da embaixada fala pra caralho esse cara fala pra caralho então vamos trazer fala pra caralho Bojanha também fala pra caralho tem muita gente João Ricardo cara tem muita gente boa aí tá porque eu tomei a decisão mas aí era hora de assinar a gente recebeu eu tava no quartel assinando depois que eu falei pro coronel da pessoa aí beleza me desmobilizou fez uma despedida pra mim pro Paulo André botou toda a unidade e fez uma despedida foi porra honrado e falou o exército brasileiro nesse ponto não é igual o exército norte-americano desmobiliza o cara paga sei o que porque vários caras que não seguem na West Point vão assumir o mercado aí ele explicou a porra toda aí eu falei e isso de certa forma é positivo porque são caras que vão por isso que o norte-americano é patriota pra caralho não é à toa tem toda uma história nessa porra o cara tá no mercado privado tá numa empresa que o poder econômico movimenta tá em posição de liderança de decisão e tem um cara ali que meu irmão tô forjado e é sangue da nação e a formação militar ela te prepara pra porra toda aí tá aí eu falei não vou pedir nada porque se eu tô indo pra onde eu tô hoje é porque o exército me deu tudo e eu quero sair de cabeça erguida sem dever nada mas se der merda lá fora se der merda eu vou ser gari eu falava isso pra todo mundo te juro se der merda se der merda meu irmão não tenho mergonha de trabalhar eu vou ser gari aí nego caralho Brant que é meu canga Brant fiz curso de comandos tá no chat aí Brant te amo irmão tem um irmão que não é de sangue mas é um irmão é o meu irmão eu só tenho irmão aí ele pô tu tá maluco ligava pra caralho eu falei vai tomar no cu porra já toda a decisão tá tomada tu não faz isso filha da puta porra eu cara foda-se aí fui aí eu chego na Guiné só que aí aí eu tenho que falar da Guiné toda falar de Moçambique pra mas então pra fechar o tema porque que saiu foi nisso aí de Moçambique eu tenho que falar